A paz de Deus aí a todos, vamos pra quarta aula da Semana de Rosas, né? Uma semana incrível de aula de rosa. A gente tá utilizando essa belezura de apostila, gente, que vem com a sombra marcada, tá? Custa só R$ 9,90 ela, quem quiser adquirir, não é obrigatório. As aulas são gratuitas, tá? Aí no meu canal Pintando com Alegria ou na minha página no Facebook Pintando com Alegria. O zap tá aparecendo na tela caso você queira adquirir essa belezura de apostila, tá? Ó, peguei aí Pintuá, que é esse pincel broxinha da Castelo, e o azul bebê, tá? Pra fazer um esfumado em volta, tá bom? Fazer aí um esfumadinho em volta do nosso trabalho. Gente, o zap tá na tela, tá? As apostila eu envio de imediato por e-mail ou pelo zap em PDF, tá bom? Chama no zap, gente, tá R$ 9,99. Uma belezura essa apostila. Agora vamos para as folhinhas. Verde pistache na parte de baixo e branco na parte de cima. Verdinho pistache na parte de baixo com o próprio Pintuá e um pouquinho de branco. Por que o Pintuá, gente? Porque ele esfuma. Ó, ele é tipo uma vassourinha, né? Uma broxinha. Então ele esfuma e encaixa a tinta. Agora a gente pega verde oliva, ó, e um pincel número 10, gente. Você vai vir na parte de baixo e vai fazer o contorno da folhinha, ó. Esfuma um pouquinho a parte de baixo e faz o contorno. Aí você puxa as vírgulas no meio. Caso você tenha dificuldade com esse pincel, pega o número 0 pra fazer esses tracinhos no meio. Ó, essuma aí a parte de baixo. Ela vai ficando essa belezura. E aí você faz essas vírgulas, tá bom? Gente, e se você quer... Ó, tá vendo fazendo as vírgulas aí no meio? Ó que belezura, tá, gente? Você pode pegar um pincel número 4, número 2, um pincel menor. E se você quer, gente, aprender a pintar do zero, chama no zap que eu vou te ajudar, gente. Eu tô com o curso online aberto por R$ 79,90. São três meses de aula, tá? Duas aulas por semana. Além dessas aulas gratuitas, você pode fazer um curso diretamente comigo, tá? Com o professor Jairo. Vai ter contato direto, tirar todas as suas dúvidas comigo. Ó, o zap tá aparecendo aí na tela. R$ 79,90 é o curso completo. Não é cada mês, é o curso completo. Vai aprender frutas, flores, de tudo um pouquinho. Ó, agora vamos utilizar. Vermelho tomar, escarlate, tá? Vinho e flamingo. Três tons. Vamos pegar primeiro essa parte de baixo. Pituar número 0 para preencher. Caso não tenha o pituar número 0, você pode pegar qualquer pincel, gente, tá? É só pra preencher. Pega o pincelzinho número 10, com calma, e você vai aprender essas belezuras, tá? Vamos aprender aí com calma. Gente, mesmo tendo curso online em particular, eu não vou deixar abrir mão de vocês aqui das minhas aulas gratuitas pra vocês, não, tá, gente? Fiquem tranquilos. Ó, gente, que belezura, né? É só preencher todas de vermelho. Todas essas pétalas de baixo. E aí a gente vai contornar todo o copo dela com o pincel número 10 da Castelo e a cor vinho para dar essa profundidade. Gente, pra quem também não sabe, eu sou o professor Jairo, tá? Do canal Pintando com Alegria. Olha lá. Contornando embaixo do pezinho das pétalas, por baixo da pétala, gente. Porque é pra dar profundidade, para dizer que uma pétala tá por cima da outra. Fazer essa intercalagem. E aí você vai pegar o mesmo pincel número 10 da Castelo, tá? Ele é um pincel que já vem aparadinho, eu já comprei lá sim. E a cor Flamingo. Se você não tem o Flamingo, usa aí o coral ou o rosa chá. Você vai agora só nas pontas, tá? Desenhando aí a pontinha das pétalas. E puxando esse excesso para dentro. Olha que belezura tá ficando. Gente, curta aí o vídeo também, tá? Compartilha, dá essa força. A gente faz essas aulas com tanto amor e carinho, tá? Retribui aí, por favor. Ó, contorna. Cuidado para não emendar pé com pé das pétalas, tá? Limpa bem, deixa bem organizado. E agora vamos para essa parte aí da boca. Deixa só o copo e essas virgulazinhas. Vai o mesmo passo. Pincel preenchendo. Vamos preencher com vermelho escarlate. Depois, profundidade e luz, gente. A rosa é só isso. Não tem segredo, tá, gente? Se desafia aí. Começa a pintar suas rosas, tá? Ó, agora vamos fazer a profundidade da boca dela com o vinho. Perceba a profundidade. No meu curso também online, você aprende muito isso. De profundidade, de luz, de sombra, volume, brilho seco. Ó, gente. E agora, em volta das pétalas, né? Ó, por baixo da linha, gente. Eu não tô indo no pé da pétala. Tá vendo? Ó, em cima dessas aurelinhas, que eu chamo de aurelinhas. Embaixo das linhas das pétalas. Das linhas das rosas, ó. E agora eu venho na ponta, né? Já fiz a profundidade. Agora eu venho na ponta com o mesmo pincel número 10. Desenhando aí a ponta das pétalas, ó. Contorna copo para um lado. Já venho desenhando ele do outro lado. Por as pontas. Fazendo essas vírgulas. E limpando, ó. Faz as vírgulas dentro. Meia volta. Meia volta. E meia volta. Faz aí essas vírgulazinhas da boca. Com calma. Tô usando aí o flamingo, pincelzinho número 10. E olha que lindo, gente. Que fantástico vai ficando essa rosa. Agora, novamente. Preencheu. E vamos colocar a sombra embaixo desses beirais. Sempre em cima e embaixo desses beirais. Acima e abaixo. Acima e abaixo. Vai ter sombra, tá? Acima desses beirais e embaixo. E aí você vai pegar a luz. Contornar o copo. Com calma, gente. Olha que belezura. Gente, se você quer adquirir também essa apostila. Chama aí no zap, tá? Tira todas as suas dúvidas. Ó. Fazendo aí essa vírgulazinha desse beiral. Olha que linda, gente. Que espetáculo essa rosa. Na boquinha dela. Um pouquinho de branquinho. E ficou aí a nossa rosa. Vocês gostaram, gente? Deixa seu comentário. Chama no zap para adquirir a apostila. Deus abençoe. Tchau. Tchau.